O primeiro tiro da artilharia brasileira na Itália fui eu que calculei. E eu me lembro, eu calculando o tiro e depois vendo passar a infantaria, os soldados da infantaria pela porta, eu estava vendo a porta aberta, os soldados da infantaria passando. E aí fiquei me lembrando do nada de novo na frente ocidental. Na Itália, a guerra foi uma guerra de sargentos e tenentes. Exatamente, no máximo capitães, no máximo capitães. A patrulha, ela jogava com a vida. Aí começou aquela correria, sabe, se quem puder. O atratino corre, foge, foge. Mas na hora de nós fugir, eu fui o primeiro a pular. Aí pulou o atratino. Nisso pulou o José Maria Pinto Duarte. Mas ele foi tão infeliz que na hora que ele pulou, atingiram ele com uma rajada. Eram mais ou menos oito horas quando eu cheguei na companhia. O capitão atratino, quando me viu, me abraçou, quase que chorando, viu? Falei, rapaz, eu pensei que você tinha morrido também. Eu já não contava mais contigo. Eu falei, eu e o José Maria falaram, esse já foi. E essa, a estrada e o rio, são totalmente dominadas pela linha de cristas de que é parte o Monte Castelo. E tem a elevação maior, que era o Monte Belvedere. Era o Monte Belvedere. Essa linha de cristas dominava completamente as encostas e dominava completamente os caminhos. A parte do vale, a parte onde a tropa estava, ela estava totalmente envolvida por nuvens de fumaça. Os geradores de fumaça produziam fumaça o dia inteiro para que o adversário não visse o que se passava nesse vale. Música Ele ficou inteiramente sem o controle da situação e perdeu o controle dos seus homens e os homens voltaram, quer dizer, entraram em pânico, voltaram em pânico, inclusive ele, inclusive ele. E vieram de roldão no sentido contrário, arrastando, inclusive, uma das companhias que estavam à esquerda. Foi uma debandada. Foi uma debandada. Foi uma noite de pânico. Então, a minha primeira noite de combate na Força Expedicionária Brasileira foi uma noite de pânico. De pânico. Como é que se detém uma tropa em debandada? Não se detém com tropa retaguarda que acolhe os que debandam. Ninguém segura quem debanda. Ninguém segura quem debanda. Quem segura quem debanda é quem está atrás, pronto para acolhê-los. Para acolhê-los. Mas ninguém é capaz de segurar quem está debandando. Uma divisão que começou a guerra, inclusive com esse episódio que eu narrei do pânico, do pânico, a noite terrível do pânico, 2 para 3 de dezembro de 1944. É inesquecível que é o dia do Colégio Pedro II, 2 de dezembro. Eu comemorei o novo aniversário do Pedro II no pânico. No pânico. Bom, tudo bem. Esta divisão que chegou e combateu sob o signo da heterogeneidade, inclusive entre os seus comandantes, inclusive no seu Estado Maior. Brigas internas, egos imensos se devorando, egos terríveis se devorando uns contra os outros. E eu conheço essa história toda. Essa divisão que termina a guerra no avanço avassalador para o Noroeste e chega à fronteira da França. Quer dizer, é um lance de extrema felicidade, de extrema sorte. De extrema sorte. Nós fomos muito bem sucedidos, em grande parte por muita fortuna. Fortuna. Porque tudo indicava que não daria certo. Não daria certo. Sorrindo, cantando, podemos levar o nosso pelotão ao abonjé. Temos muita fé em Deus, pois o maior adversário, ele não temeu, sorrindo e cantando.